Conecte barras em formas de Z e peças de reforço de forma rápida e fácil. A fixação contínua distribui a tensão em todo o comprimento da área de fixação. A fita 3M VHB é super forte e sustenta ventos com a força de um furacão. Ela também é aprovada em testes de impacto de veículos.